A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar o que vem Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão Essa fé que te faz limpar o que vem Te mostra o teu valor Tantos recorde Tantos recordes Você pode quebrar Tantos recordes Você pode quebrar Perspectos Campeão 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 Nossos fanáticos Campeão Crowd Campeão 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 Faz-te amor Confiar Esse amor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir-me Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai apagar E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem vai apagar Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Obrigado.